Bom pessoal, esse vídeo para quem está deixando nos comentários, meu cartão Will Bank não chegou, é bem comum ocorrer atrasos, tá? Então antes de falar como você resolver esse problema, você precisa estar atento ao prazo de entrega, porque o Will Bank estabelece um prazo diferenciado para cada região do país, é isso mesmo. Quem reside na região sudeste, o prazo de entrega é de 11 dias úteis. Quem reside na região sul e centro-oeste, 15 dias úteis para receber o cartão. Norte aumenta um pouquinho esse prazo, 17 dias úteis e Nordeste 20 dias úteis. Lembrando que os sábados e domingos feriados não são dias úteis, então você não vai contar esse prazo, tá? Então não conte dia corrido, então primeiro você vai verificar se já ultrapassou o prazo em relação aos dias úteis que o banco estabelece para entrega do seu cartão. Caso já tenha ultrapassado, você precisa entrar em contato com o suporte do Will Bank através do chat, tá bom? Eu vou deixar um vídeo aí embaixo que te mostra o passo a passo como você entrar no chat para resolver esse problema. Lembrando que para receber o cartão Will é necessário que tenha alguém em casa. Caso o banco tenha chegado e não tenha ninguém em casa, eles não fizeram a entrega do cartão. O cartão deve ter retornado, tá? Então a pessoa tem que ter mais de 18 anos para poder receber o cartão e geralmente pode ser solicitado um documento oficial com foto. Mas é isso, primeiro observa se o prazo já passou, lembrando que você não vai contar sábado, domingo e feriado. Caso já tenha ultrapassado o prazo, você entra em contato com o chat do Will, através do aplicativo, eles vão verificar o que houve com o seu cartão, onde está, se voltou, se houve extravio e qualquer coisa vão solicitar um novo cartão para você, tá bom? Então é isso aí, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Se inscreve no canal.